Vamos ver aqui como essa lua cheia de hoje vai influenciar você olhando o seu signo e o seu ascendente. Para Ares ou ascendente em Ares, essa lua cheia vai mexer muito com o seu mundo interior. Você já vem mergulhando mais em sentimentos, elucubrações e agora é hora de botar ordem no seu dia a dia, no seu cotidiano, no cuidado com a saúde diária, para que essas minhoquinhas tomem o rumo certo. No entanto, todas essas ideias que podem começar a se encaixar melhor, não quer dizer que esteja bom para acordos. Muita conversa, muito tititi, gente propondo aí acordos, negociações. Segura um pouquinho porque está tenso, esse mundo interno seu ainda não combina com tanta movimentação. Para touro ou ascendente em touro, essa lua cheia vai mexer muito com as suas questões de engajamento em grupos, em sociedades, no contato com grupos de amigos. Pode ser um envolvimento tão forte, tão grande que você venha tendo, que vai limitando a sua possibilidade de ter tempo para você ou de fazer escolhas do seu jeito. Está na hora de equilibrar isso. Tenha mais tempo lúdico para se divertir e também respeitar suas ideias. Mas cuidado, não é hora de gastar dinheiro agora, principalmente gastar dinheiro com uma ideia nova ou uma ideia que o grupo inventou para você. Para gêmeos ou ascendente em gêmeos, essa lua cheia vai ajudar para que se defina questões no lar, na família. Organizar coisas dentro da casa ou essas relações na família. E tudo isso é muito importante porque a imagem que você passa para os outros pode ser muito mais suave, muito mais adequada e menos sofredora. Do contrário, vai ficar uma exposição muito exagerada e que não faz bem nem na sua profissão e nem nos contatos sociais. Mas organize essa base e deixe a ansiedade, que é sua companheira sempre, de lado, hein? Para câncer ou ascendente em câncer, a lua cheia vai fazer com que você seja desafiado a perceber que as suas metas, as suas crenças, o seu jeito de ver o que é certo e errado, vai ter que se debater com outras ideias, outras visões, outros caminhos. Você não vai deixar de ter os seus ideais e crenças, jamais, mas vai ter que se abrir para poder chegar a acordos e principalmente se você tiver que assinar documentos, nem tudo será da maneira como você enxerga. Tudo isso também pode fazer com que você visite certos fantasminhas seus, maneiras que você tem, sombrinhas que a gente tem e que nem sempre saem à luz para a gente enxergar. Agora pode ser que apareçam. Para leão ou ascendente em leão, essa lua cheia vai trazer a definição agora daquilo que te pertence em relação àquilo que foi recebido dos outros ou influenciado por outros. Sejam heranças que você recebeu ou uma pessoa poderosa que você confia, que vem te dando palpites, sugestões do que você deve seguir ou não, está na hora de você se desprender um pouco dessa necessidade de algo de fora maior que possa te dar suporte. Você tem que olhar para a sua capacidade, para aquilo que é seu e até mesmo, se for uma herança, está na hora daquilo se tornar completamente seu. Só cuidado com outras ideias ou fofoquinhas que as pessoas dos grupos que você anda possam ficar também te influenciando. Talvez essas pessoas botem muitas minhocas. Cuidado, pode ficar tenso nessas questões mais sociais coletivas. Para virgem ou ascendente em virgem, essa lua cheia vai mostrar para você a maneira como você vem lidando, sentindo a sua relação em parcerias. Pode ser marido, esposa, um parceiro de trabalho ou até mesmo sócios. Tudo isso anda meio bagunçado, ou você muito emotivo ou outro muito emotivo. Cuidado com o seu julgamento. Pode ser a hora certa de você enxergar aonde vem o seu exagero ou os limites muito rígidos que você coloca impedindo maior envolvimento ou quando a coisa está muito misturada e você tem que lembrar de cuidar de ter um certo espaço saudável. Mas tudo isso dentro do adequado, porque exagero de muito julgamento ou de muita estabanação emocional atrapalha até mesmo na sua imagem social, na sua reputação profissional ou no círculo social que você faz parte. Para escorpião ou ascendente em escorpião, essa lua cheia vai culminar e definir algo que está acontecendo no seu cotidiano. Pode ser o seu dia a dia meio bagunçado no momento ou com a saúde, tirando um pouco o ritmo, fantasiando de que passar o dia comendo proteína resolve meus problemas. Enfim, cuidado com as fantasias, com os exageros e os desequilíbrios que saem de uma rotina. Quem vai te ajudar é você mesmo, olhando pra dentro, se escutando, vendo o que o teu corpo precisa pra sua saúde e o que a sua mente precisa escutar de você mesmo. E esqueça os idealismos, as crenças fixas que você sempre se pautou. Tá na hora de parar com isso. Tenha fé, tenha escolhas na vida, mas abertura pra ir buscar novos caminhos também. Pra sagitário ou ascendente em sagitário, essa lua vai mostrar pra você o seu lado criança. Pode ser positivo ou negativo. Criança é criatividade, é o lado lúdico, é se soltar e ser livre. Talvez se você está muito desgarrado, muito livre, leve e solto e só pensando em prazeres, tá na hora de lembrar que você também tem obrigações e você soma alguma coisa no coletivo. Se você está muito responsável por algum grupo, pela sua posição dentro das amizades ou de qualquer coletividade que você atue, segura a onda e dá mais espaço pra descansar, pra ser feliz na vida. E tudo isso sem mexer muito em dinheiro, nem heranças ou ajudas externas, nem aquilo que te pertence ou os valores que você tem. Prazeres são ótimos e tem muitos deles que a gente não precisa gastar muito. Pra Capricórnio ou ascendente em Capricórnio, essa lua cheia vai deflagrar e finalizar algumas emotividades, algumas confusões que vêm acontecendo no seu lar ou na sua relação familiar. Sentimentalismos muito fortes ou certas fantasias do que cada membro da família significa e é e acontece. Pra ajudar tudo isso, lembre-se da sua imagem e do seu profissionalismo, onde você tem que usar de muita ordem, disciplina e tudo isso mostra pra você que o mundo ainda continua tudo igual, mesmo que esteja tão confuso e modificando tanta coisa na base, no lar. E também cuidado com parceiros, sejam os profissionais que podem irritar um pouco e atrapalhar o profissionalismo, como também os sócios amorosos que podem também interferir demais nessas questões ou nesse sentimentalismo seu no seu lar. Pra Aquário ou ascendente em Aquário, essa lua tá mexendo muito com as viagens curtas ou comunicações e vai pra lá e vem pra cá, que tá tudo meio solto. É um momento delicado pra se fazer acordos muito firmes, assinar documentos, dá uma seguradinha, porque muita fantasia, muitas emoções estão misturadas com aquilo que você escuta, com aquilo que você quer que aconteça. Lembre-se sempre de se pautar por certas verdades que sempre foram um norte pra você. A sua filosofia de vida traz muitos bons pontos pra você desconfiar na hora certa ou pra você baixar um pouco a bola quando acha que tá descobrindo a roda. Também vai ser muito importante ter disciplina. Cuidado com a disciplina na saúde e no seu trabalho também. E não deixe que essa bagunça que pode aparecer no cotidiano te atrapalhe de enxergar esses pontos importantes antes de assinar qualquer documento. Para peixes ou ascendente em peixes, essa lua cheia vai fazer com que você deflagre, chegue a uma finalização em relação aos seus bens e valores. Pode estar um pouco bagunçado, talvez você não saiba direito o limite do que é seu, do que não é, do que tem, do que não tem, de como trabalhar isso ou não. É hora de você botar os pingos nos is. E talvez alguém de fora, uma pessoa que conheça melhor desses assuntos, ou que possa mesmo te dar um suporte, uma ajuda material. Além, é lógico, de dicas maravilhosas que possam vir dessa pessoa para organizar aí essa vida ou os valores, a importância e a priorização das coisas. O que pode atrapalhar um pouco são as crianças, filhos que ficam ali no meio e a gente quer dar aquilo que eles pedem. cuidado ou os seus prazeres, a vontade de chutar o balde às vezes e gastar um bom dinheiro num restaurante maravilhoso ou numa viagem acima do padrão do que você poderia.